Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth e Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal Beleza? Dá uma conferida lá Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, hoje é segunda-feira, já quero desejar uma ótima semana para todo mundo E já quero falar então do evento da Copa do Mundo que hoje começou O evento se chama Mostre Sua Paixão Para você participar você precisa entrar no site que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Fazendo login no site já vai aparecer essa tela aqui O evento dura exatamente uma semana, 7 dias, é um evento bem curto E cada dia a Epic vai liberando uma nova tarefa Lembrando que a tarefa dura exatamente 24 horas A tarefa do dia 1 é para você obter 20 eliminações Lembrando que ali embaixo fala os modos disponíveis Ali está o modo Battle Royale, Construção Zero, Solo Dupla, Trios e Esquadrões Então o modo Equipe Tumulto não conta para essa missão Acredito que todas as missões não vão valer o modo Equipe Tumulto Mas enfim, se você completa a tarefa do dia 1 Você já consegue então na conta esse emoticon aí Que é do Troféu da Copa, mais 50 mil de XP E as outras tarefas você vai conseguindo mais 50 mil de XP Totalizando então 350 mil de experiência Que é bastante coisa até o final do evento Completando aí as 7 tarefas Só que tem um detalhe interessante Porque se você não completar nenhuma missão E completar só a última do evento Você consegue todas as recompensas mesmo assim Olhem só o que a Epic Games colocou na aba de perguntas frequentes Concluindo o marco de pontuação do dia 7 Você também obtém qualquer recompensa anterior ainda não recebida do evento Por exemplo, se você não tiver ganho o emoticon ali do Troféu da Copa Ou as recompensas de experiência Você as receberá ao concluir o marco de pontuação do dia 7 Então pelo que eu entendi Mesmo se você não fizer nenhuma missão E só fizer a última missão do evento Que é a do dia 7 Você consegue toda a recompensa ali Você consegue o emoticon e mais todo o XP acumulado das 7 missões 350 mil XP Só que aí tem um detalhe Provavelmente a missão do dia 7 Vai ser bem mais difícil Vai ser bem mais difícil de fazer Bem complicadinha Talvez seja até pra fazer com um amigo Coisa assim Então se eu fosse você Não ficava dependendo só dessa missão Final ali do evento Pra pegar todas as recompensas Se você precisa do XP É bom você fazer todas as missões Ali bonitinho durante os dias Porque pode ser que a última missão realmente Seja muito mais difícil De qualquer forma então Se você tá afim de ganhar um emoticon e troféu da cópia Mais toda essa experiência Você pode logar no site do evento Como eu falei O link está aqui na descrição E já aproveitando aqui o assunto de recompensa Amanhã Ou seja Daqui a algumas horinhas Vai ficar disponível totalmente de graça Na Epic Games Store Uma picareta do jogo Uma espada muito louca Olha só o que Anzitz fala aqui Pacote duelista elegante Forjado por um espadachim lendário Este elegante florete está sempre afiado Equipe duelista elegante Para atacar com rapidez Mirar certeiro E nunca fugir da luta Estará grátis apenas Na Epic Games Store No dia 22 de novembro Mais conhecido como amanhã Como o brand da Black Friday Então tá aí né A gente sabe que a Epic Games já liberou Tipo skin gratuita Na Epic Games Store E agora é essa picareta aí Que na minha opinião Tá muito da hora Então se você tem um PC Ou se você conhece alguém Que tem um PC ali Tem a Epic Games Tem a Fortnite É só você logar na sua conta Eu acho né Que a gente vai ter que entrar No Fortnite pelo PC Para pegar a recompensa Na loja Como já aconteceu ultimamente Se você não conhece ninguém Tem um PC que roda Fortnite Se você não tem Ainda existe lan house Tá ligado rapaziada Você pode ir lá né Pagar um pouquinho lá Para logar na sua conta Pegar essa picareta Que também né Acho que vale a pena Porque é uma picareta muito legal Enfim né Tá aí só né Avisando vocês que amanhã Ou seja daqui a algumas horas Talvez já meia noite Vai ser liberado em ponto aí Essa picareta Na loja da Epic Games Não sei né Quanto tempo vai ficar disponível Eu acho né Que vai ficar um tempinho Não acho que vai ser apenas um dia Mas eu tô avisando agora né Porque é bom a gente pegar né Enquanto antes aí né Quanto fica disponível Talvez sei lá Fique apenas um dia ali Na loja da Epic Mas enfim né Então daqui a algumas horinhas Essa picareta já vai ser liberada De forma totalmente de graça Inclusive eu não sei por que Que é uma espada né Uma recompensa da Black Friday Se você entendeu né Por que que a Epic Games Tá liberando esse item Tipo em específico Uma espada né Pode comentar aí né Talvez não seja nada Nenhuma relação né Só um Epic Games Que ia dar de graça mesmo né Mas se realmente tem alguma relação Você sabe por favor Deixe aí nos comentários E olhem só mano Um assunto importante Que eu separei aqui também É uma novidade do capítulo 4 Eu já falei né Bastante sobre o mapa né No vídeo de ontem especificamente Eu já comentei algumas coisas né Sobre skins e tudo mais História do jogo Mas tem uma parada Que muita gente esqueceu Tá ligado Que pode muito bem chegar Já no início do próximo capítulo E eu estou falando De um novo veículo No caso a moto né Acho que todo mundo Vai lembrar que Alguns meses atrás Foi vazado motos Nos arquivos do jogo A Epic Games Tava sim né Desenvolvendo Um veículo aí De duas rodas né Que talvez meio que parou De desenvolver ali Por um certo tempo né A galera estava pensando Que ia ser lançado ainda Aqui no capítulo 13 Inclusive eu Mas agora né Com o anúncio já Do capítulo 4 Faria muito mais sentido mesmo Né Se o item chegasse Já no início Da próxima temporada Então fica aí o alerta né Moto pode ser um veículo novo Chegando em breve no jogo Comentei a sua opinião Se você acha que vai ser maneiro Eu já comentei minha opinião Sobre isso Eu acho que sim Vai ser muito legal né Moto acho que é o único veículo Digamos que normal ainda Que não chegou no jogo Tá ligado Já teve avião Já teve helicóptero Já teve carro Caminhonete Caminhão Já teve tudo Tá ligado E moto não teve Acho que está na hora De chegar a moto Acho que vai ser divertido né A Epic Games deveria fazer a moto Ali um pouco mais rápido Do que os carros Ia ficar legal Agora né Teve também o lançamento Do carro do Rocket League Eu achei muito maneiro Mas as motos né São um negócio bem diferente Poderia ter manobra ali Com elas também Negócio muito louco Enfim né Vamos ver Espero que a Epic Games De fato já lance No início do capítulo 4 E para finalizar Mas eu quero falar Uma curiosidade não muito boa Né Sobre evento ao vivo Para quem não percebeu né Para quem não se ligou ainda Provavelmente esse vai ser O primeiro ano Desde 2018 Que não teremos Um evento ao vivo Musical no Fortnite O último que aconteceu Foi o turnê da Fenda Da Arena Grande No ano passado Já faz mais de um ano E de lá para cá Não teve nenhum evento musical Né Muita gente estava esperando né Inclusive eu Algum evento esse ano E pelo jeito não vai acontecer Eu sei Ainda falta né Um mês aí Alguns dias Para acabar o ano Só que mano Vai lançar um novo capítulo Muito em breve Então vai ter evento final Do capítulo Vai ter novo mapa chegando O Epic Games está muito preocupado Com o lançamento De novas habilidades Novos locais Tudo né Obviamente Vai ter o evento de Natal Também já chegando Daqui a um mês Então é quase impossível Nesse meio tempo todo aí Cheio de novidade Ainda tem um evento musical Eu acho realmente Muito impossível Que isso vai acontecer Então é só uma curiosidade Que pelo jeito Esse vai ser o primeiro ano Desde 2018 Que não teremos Evento musical Isso começou lá em 2019 Com o evento do Marshmallow 2020 né Tivemos Travis Scott Ano passado Arena Grande E esse ano Pelo jeito Vai passar em branco Comenta aí Se você prefere Evento musical Evento da história do jogo Eu sinceramente Acho bem difícil opinar Tá ligado Porque eu acho muito bons Eventos da história do jogo Mas ao mesmo tempo Curto bastante Evento musical Porque atrai Até gente que não joga Fortnite Pessoas que é fã do artista Mas não joga Fortnite Gosta muito Da experiência de evento musical Enfim né Cada um tem seu ponto Ali positivo Tá ligado Mas enfim né Fica ligado então Que acho que ano que vem Epic Games Tem que fazer um evento musical Acho que tá fazendo Um pouquinho de falta Assim né Mas enfim Só queria comentar Essa curiosidade com vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Fica ligado então Que amanhã Na loja da Epic Games Vai ser liberado Uma picareta de graça Pra todo mundo E se você gostou do vídeo Manos deixa um likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes do game Então é isso mano Aquele abraço Sevemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui